O registro foi feito em Quirinópolis Chuvisco em Aparecida do Rio Doce Em Rio Verde o tempo fechou, mas não foi para chuva A cidade estava coberta com fumaça Esse resultado das queimadas agora, nós temos um céu carregado de material particulado Que é um céu carregado de fuligem das queimadas Uma massa de ar frio que entrou no país trouxe a previsão de chuva Apesar da expectativa e do céu todo emburrado A Mariana aproveitou o dia na piscina em família Fica aqui se refrescando, aproveitando o dia mesmo Não está fácil para ninguém esse calorão, né? Não, não está fácil para ninguém Os associados desse clube da cidade também curtiram Depois de seis meses com o parque aquático fechado As atividades foram retomadas no último sábado Com todas as medidas de segurança e funcionando com 50% da capacidade Eu acredito que a conscientização das pessoas também está sendo muito importante Para nós como parque e também para elas como uma forma de segurança também O Gustavo aproveitou para se refrescar Pensa em um menino que estava todo ansioso para essa reabertura O calor daquele, estamos aqui refrescando E aí